Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Veja o seguinte, eu falei com vocês que cara, eu tava desanimado do canal né, eu não tava trazendo mais conteúdo para o canal. Mas eu falei que assim que desse e eu tivesse vontade de animação, eu ia trazer algum vídeo de dica, alguma coisa que ajudasse a todos vocês. Então, esse vídeo não deixa de ser diferente disso. É um vídeo de uma dica bem bacana que eu achei agora, que recentemente chegou para essa nova dash aí, que eu creio que vai ajudar muitas pessoas aí. E acho que muitas pessoas também não sabem dessa dica. Então eu vou passar pra vocês aí rapidinho. Então vamos lá, primeiramente, eu tô aqui no meu Xbox, eu vou clicar no botão do meio pra vocês verem aí. Clicando no botão do meio, eu vou clicar nesse botão aqui, que é o botão relacionado às capturas. Então aqui você pode ver que tem gravar a partir de agora, até 10 minutos. Se você colocar gravar a partir de agora, ele vai gravar do momento de agora até 10 minutos. É o máximo que você consegue fazer com o Xbox One. Se você colocar capturar o que aconteceu, caso você clique duas vezes e aperte o Y, ele vai gravar até 5 minutos antes do ocorrido. Daquele momento que você colocou, até 5 minutos antes. Então esse é o máximo que você consegue fazer no Xbox One. Ou seja, uma merda. Não dá pra fazer nada. Mas vamos lá. Recentemente tem uma opção, que é o seguinte, você vai vir aqui em configurações. Deixa eu voltar aqui. Configurações. Todas configurações. Então aqui, em opções, primeiramente, você tem que ter... Primeiramente, pra funcionar antes, você tem que ter um HD 3.0 exclusivo para fazer captura. Com esse HD, você vai conseguir fazer até uma hora de gameplay. Então isso é muito importante, principalmente pra quem tá querendo fazer um canal, Ou tem, já tem um canal e quer fazer gameplay e não tem placa de captura, mas tem um HD sobrando ali. Com um case 3.0, é só você colocar no seu Xbox One, você vai conseguir gravar até uma hora de gameplay. E cara, o melhor, você não precisa baixar da internet. No próprio HD, você coloca no seu PC e já consegue retirar essa gameplay. Beleza? Então vamos lá. Aqui você vai vir em sistema e armazenamento. Colocando o HD no seu Xbox. Aqui do lado ele vai aparecer. Então, olha, teve um pequeno corte no vídeo aqui, porque os cachorros estavam gritando pra caralho ali, mano. Tive que fazer com que eles se acalmassem e parassem de gritar. Então vamos lá. Aqui, vindo nessa tela aqui de armazenamento, com o seu HD exclusivamente para fazer capturas, espetado no seu Xbox One, ele vai aparecer aqui do lado. Feito isso, ele vai estar ali do lado, você vai clicar em A. E vai colocar, definir como local de captura. Esse aqui é um pendrive comum, então não vai funcionar. Ele vai falar que é muito lento. Mas se o seu HD for, ele vai funcionar de boa. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai voltar aqui na configurações mesmo, opções, e aqui em transmitir e capturar. Você vai vir aqui no captural, local da captura. No caso, ali vai estar o seu HD que você acabou de selecionar. E ele vai ser possível gravar até uma hora de gameplay. Feito isso, como eu falei, é só você iniciar o seu jogo e ir jogando normalmente. No caso, quando você tiver iniciado o seu jogo, você vai dar dois cliques no botão do meio. E, no caso aqui, opções de captura e eu vou colocar gravar a partir de agora. Gravando a partir de agora, aqui em cima mesmo que está ali grifado até 10 minutos, vai estar até uma hora. Beleza? Então, essa é a dica de hoje para você, principalmente para você que está começando no canal aí e tal. Já tem um canal até um tempo e queira fazer gameplays aí. E eu creio que isso vai ajudar bastante para vocês e para gravar até uma hora aí de gameplays no seu Xbox One. Eu mesmo não faço gameplays porque 10 minutos para mim, cara, é uma merda. Eu não perco tempo gravando 10 minutos para isso. Porque o Xbox One para fazer isso é uma merda. Primeiramente, só grava 10 minutos. E 10 minutos jogando não é nada. Não é nada. E você teria que baixar da internet. Nesse esquema agora, pelo menos, você não precisa de placa de captura. Somente com um HD você grava até uma hora. Do HD você coloca no seu PC e faz suas edições. Então, já é muito mais aceitável, tá ligado? Isso daí é um ponto negativo do Xbox One, que no PS4 é muito mais fácil. No PS4 você faz transmissão direto para o YouTube. No Xbox eu não tenho. E você grava até uma hora lá também. E até compartilha no Facebook, compartilha lá em outros tipos de redes lá. Então, esse é um ponto negativo para o Xbox One, mas que está sendo consertado agora aí com essa forma. Não era o que nós queríamos, mas também é uma forma válida aí que vai te ajudar também. Beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E comenta aí embaixo se você conseguiu fazer esse processo e se você tem um HD específico para fazer isso. Lembrando que se o HD já tiver jogo nele, se o HD for formatado para jogo, para jogar, para jogos, ele não vai funcionar dessa forma. Tem que ser um HD exclusivo para fazer capturas, tá ligado? Então, é isso aí. Tamo junto. Deixa aí no comentário. É nóis. Foi!